O povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Seu nome surgiu. Ele chamou a mata da economia brasileira. Eu posso não querer ir. Você pensou nisso? Você me fala em Brasília? Não há limite para o que vocês podem conquistar. Vocês serão uma equipe única, fechada, um bunker. Sua tela de trabalho é o Brasil. A teoria é muito diferente da prática aqui em Brasília. O que sai de você? O real é a moeda do povo. O real é o Brasil.